Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Nenhum. E como sabemos disso? Basta recordar suas obras em nossa vida, em nosso favor. Ao exercitarmos a memória, temos certeza que o Senhor tem operado maravilhas do passado, e por isso faz maravilhas no presente, e por isso fará maravilhas nos dias próximos e distantes. Deus age constantemente em favor de seus filhos e filhas. As obras que Ele faz servem para fortalecer a nossa confiança nele, e também renovam a nossa esperança de dias melhores. Legenda por Sônia Ruberti